Ó, ó, bem, ó, bem, vai Ó, ó, bem, ó, bem, vai Tezinho que vai manda, vai manda, vai manda no paro, menina Tezinho que vai manda, vai manda, vai manda no paro, menina Tomou uma bala, fica loucona, e depois quer sentar em cima Tomou uma bala, fica loucona, e depois quer sentar em cima Tomou doce, tomou bala, fumou um gold, deu uma baforada Tomou doce, tomou bala, fumou um gold, deu uma baforada Tomou doce, tomou bala, fuma um gold, deu uma bafurada Tomou doce, tomou bala, fuma um gold, deu uma bafurada Aqui toma uma bala, fica loucona, e depois quer sentar e sai Fuma uma coela, fica loucona Fuma uma coela, fica loucona Fuma uma coela, fica loucona Fica loucona, que depois quer sentar e sai Oi cliente, não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra